Michael, Michael, eles não ligam para a gente! Meu nome é Cristian e perteneço à Igreja Cristiana do Padre Angular de Guayabal Eu escuto música desde muito tempo, desde que tenho uso de razão praticamente Minha passão era a música, tudo que me rodeava sempre era música Meu gênero favorito sempre foi o pop, sempre meu ídolo foi Michael Jackson, o rei do pop Quando desde pequeno veia seus bailes, queria imitarlos, mas também escutei um pouco de reggaeton e salsa O que mais me chamava a atenção dos gêneros musicales, a veces era a letra, os passos, meus amigos que me invitavam a seguir escutando a música, Em Michael Jackson sempre vi um héroe, por assim dizer, a seguirlo, com seus passos, suas letras, como ajudava a gente, tudo A influência que teve a música em minha relação com Deus, Então, algumas vezes preferia mais estar escutando esse tipo de música que estar escutando música que adorava a Deus Sempre preferia mais o pop, porque a música Cristian me parecia aburrida, lenta Quando eu escutei essa música, tinha uns comportamentos grosseros, a veces peleava com meus pais por defender a música, Já que não era a que adorava a Deus, eu sempre peleava, algumas vezes me metia tanto nos vídeos que eu me creia estar dentro de eles Tchau, 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 tchau Para eu deixar de escutar essa música, empece uma comunão com Deus por as noites, eu comecei a orar e orar para deixá-lo, Até que fui a um campamento que até aqui cheguei, Deus fez uma grande obra em mim, me fez olvidar tudo isso, me fez olvidar todo gênero musical, E me batizou em línguas espirituales, depois de todo esse procedimento foi duro e fácil ao mesmo tempo, porque ainda me seguia as tentações, meus amigos me enviavam canções de Michael de diferentes gêneros para eu seguir escutando elas, tive muita guerra em isso, agora eu escuto música cristiana, Esta é a que me transmite amor, paz. Vida tu me das Vida tu me das Vida tu me das Vida tu me das Como ok, estas son pruebas que debo superar porque, fue duro haberlo dejado, pero en este momento no la extraño, desde em quando, Eu o escuto por aí na casa de música e eu escuto ta 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 ta, mas me dou conta de que não é agradável a Deus e eu callo e começo a cantar uma canção cristiana e começo a adorá-lo. Minha relação com Deus agora é mais forte, já me he consagrado a Ele, inclusive tomou uma decisão muito importante para mim que é bautizar-me. Quero deixar tudo atrás e voltar a nascar e ser testemunho que para muitas pessoas ser um exemplo a seguir. Para os jovens hoje em dia quero enviarles este mensagem de que não é impossível porque muitos jovens dizem que não, como vou deixar de escutar isto? Isto é impossível, isto é de minha sangria. Não, tudo é possível em Deus. A música que hoje escuta não traz nenhum mensagem bom, tudo é tão repetitivo, tudo traz o mesmo, como sexo, drogas, violência, não traz um mensagem bom para a pessoa, não o estão edificando. Para os jovens preferem revolcar-se mais no sexo, nas drogas que estão buscando de Deus. Em uma sociedade tradicionalista como a que estamos vivendo neste momento, a vezes é difícil poder apoiar nossos jovens e adolescentes quando têm uma atitude altiva ou rebelde, mas o testemunho que acabamos de ver claramente pode evidenciar o resultado de ter compromisso e persistencia com eles. Podemos ver como enviá-los e apoiá-los a assistir a campamentos, congressos, retiros e salidas juvenis, no momento oportuno, no momento oportuno, no tempo de Deus, pode dar o resultado que esperamos de eles, ainda muito mais, porque é Deus o que faz a obra. Por o qual eu invito a todos os jovens e ainda todas as pessoas que nos apoiem a seguir com este trabalho com os jovens, para poder crescer e seguir generando uma paixão por Deus. Transcrição e Legendas por Qt.